Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo do quadro Teté te leva, nós estamos aqui no resort do Beach Park Hoje esse é um vídeo que eu ia gravar pra vocês, o nosso dia no parque aquático, isso é tudo assim Porque ontem foi um dia muito maravilhoso, a gente passou o dia no parque aquático, a gente foi fazer um passeio, foi muito maneiro E hoje eu ia gravar pra vocês porque a gente também ia pro parque aquático, o parque ia fechar pra gente igual ontem Só que olha só como tá o tempo Sério gente, a gente acordou, olha o raio, vocês viram? A gente acordou Tava assim galera, é tipo uma chuva de verão durante o dia, durante a manhã, sabe? É uma chuva muito forte, com muita raio, tá chovendo há muito tempo Então por segurança, provavelmente a gente não vai pro parque né, então eu tô mostrando esse vídeo aqui Não sei o que vai acontecer, já deixa um like, já se inscreve no canal e bora ver o que vai acontecer nesse dia Cara, olha isso, olha a chuva, olha, gente, tá alagrado real É porque choveu muito bem Realmente eu vou muito, tá chegando há muito tempo Nós viemos tomar café, eu vou mostrar pra vocês Ali vocês podem escolher a capioca à vontade Olha que tem, ó, conflito, pão de queijo, vou pegar esse croissant aqui maravilhoso, gente Que é o recheio que eu quero Então onde estamos no Ceará, olha o que tem de café da manhã É carne de sol desfiada, meu Deus Será? Será que bom? Ali fora tem, gente, olha isso aqui, tem tipo um dilúvio, é um dilúvio É muita chuva É muita gente, vocês entendem? Não se não choveu muito Olha como vai fora Aí até tem cuscuz também, que a gente tá bem, bem típico né, bem típico da região E desse lado aqui a gente tem frutas Gente, cara, já será que bom de comer? Tem frutas diversas Olha, olha a variedade de frutas, cara Eu até filmi à vontade, logo comigo E aqui a parte de frio E a melhor parte de todas, que é o quê? Pães e bolos Amo, gente Bom, então pra começar, tá Eu peguei ovo mexido, pão de queijo, aquele croissant E aí eu peguei queijo e peito de peru pra rechear o croissant, né E manteiga Peguei um suquinho de laranja e café E você, amiga, pegou o quê? Peguei uma tapioca, bolinho Isso aqui é tipo uma pixazinha, sabe? Então agora a gente vai comer, gente Do nada, abriu um sol e a gente veio pro parque, gente Que felicidade, porque vocês viram como estavam de mais cedo Então hoje já tá normal Tipo assim, parece que aquilo não aconteceu Parece que foi outro dia, mas a gente foi hoje Ainda pouco, tava daquele jeito Tá todo mundo indo pro parque, olha A gente parou aqui pra tirar foto nesse barquinho Que é a coisa mais fofa, gente Olha E aí aqui tem uns restaurantes aqui E as cadeiras ficam na praia Esse climinho aqui é top, gente Eu amo Nós acabamos de entrar no parque Aquele ali é o Insano Que é um dos brinquedos mais radicais desse parque Eu não vou ter coragem de ir A Lelê falou que tem coragem Não sei se ela vai vir hoje Vamos ver, né Ela tá numa reunião Eu queria muito ver a Lelê indo ali E, enfim, gente Olha que coisa maravilhosa Tem várias pessoas já curtindo o parque O tempo tá maravilhoso Às vezes o sol se esconde na nuvem O que é bom Porque a gente não fica correndo no sol Né? E é isso Vamos viver um dia maravilhoso No parque Ai, gente Olha o Rio Lento O Rio Lento é pra você relaxar É pra você que não é muito radical Como eu Não, eu sou um pouquinho Mas olha só O Rio Lento é isso aqui Você vai na boia Curtindo Curtindo a vida Curtindo a correnteza Olha que maravilha Pessoal ali Continua tirando foto Ai, gente A bateria da câmera acabou Vou continuar gravando com o celular mesmo Agora a gente vai no Rio Lento Que é aquele que eu mostrei pra vocês Galera, já começou a chover de novo Tá muito estranho o tempo Às vezes tá de maior sol Às vezes chove Aí a gente tá correndo aqui pra começar com o celular Não faz sentido nenhum A gente tá com medo de se molhar Estando num parque eclático, né? Lembrando que tá chovendo Mas não tá dando raio Nada disso Só de manhã que deu Agora tá tranquilo Deixa eu guardar no celular E vai brincar Galera, a gente veio almoçar agora A gente tá nas entradas Eu quero que vocês vejam A entrada da Giovanna Em especial Vou deixar por último Então, ó O Felipe pediu espetinho A gente pediu também o quê? Um queijo com melado Muito gostoso Maravilhoso A Rafa e o Matheus pediram o quê? O que é isso? Castinha de caranguejo Ih, a Giovanna está comendo Na entrada dela É um moço de Giovanna Diet Diet Sem açúcar Meu almoço chegou E olha só, gente A gente tem um purê de abóbora Batata frita E um salmãozinho Com limão Depois desse almoço delicioso A gente veio aqui pra praia Olha, até que hoje a praia tá cheia Não, tá cheia Eu tava cheia que ontem Tem bastante gente A praia é enorme A água é muito quente, gente A água é muito quente Eu sou do Rio de Janeiro A água é gelada Você coloca o pé Dá até a coibra de tom gelada E aqui é muito quentinha Dá vontade de você entrar Só que como a gente não conhece Muito bem o mar Se ele é muito bravo Se tem correnteza e tudo A gente fica bem na beirinha mesmo Lá no Rio a gente conhece Sabe quais são as praias mais perigosas E tal O local que dá pra entrar Aqui a gente não conhece E o guarda-vida também falou Que aqui tem uma correnteza E tudo mais Gente, eu vou mostrar pra vocês A sobremesa de milhões Olha só Isso aqui, ó Isso aqui é o que, gente? Uma cocada cremosa de forno Com sorvete de creme E castanha em cima Isso aqui é raridade, gente Isso aqui é maravilhoso A minha cocada quase caiu na areia agora Gente, eu ia rir muito Virou Virou isso aqui assim Desculpa, mas eu ia rir Eu ia chorar, né? Tem uma coisa que eu posso Acho que pode tirar A gente tem um sanguessuga no pé da Rafa Mentira, não é sanguessuga Alguma coisa muito nojenta Estranha É petróleo Parece petróleo Gente, não tá saindo Gente, é uma sanguessuga Gente, o que é isso? Não, Rafa, sanguessuga é esse não Não sai, gente E agora? Alguém tem álcool? Não, não tem Aqui é álcool Lá no quarto Gente É, ela fica com a sanguessuga E eu tava soando ele Sério? Tem um sanguessuga no seu pão Eu vou passar primeiro esse daqui Que é mais oficial E o nome do segundo da pessoa Isso aqui, tá bom? Isso acontece muito, moço? Não, última vez foi em 2019 Caraca, que droga, hein, moço? Uma buchinha ou um pão Caraca, dá um nervoso O meu também, mas foi pouquinho, tá vendo? Foi pouquinho, é Será que tem gente que fica com o corpo inteiro assim? Ah, tá saindo Agora sim, agora sim Agora sim É, esse deu sabão neutro, vai Cara, que situação Nós viemos ver os sanguessugas O moço falou que era uma embarcação Mas se for petróleo mesmo Caraca, se for petróleo A gente começou a pegar pra vender Se for petróleo, a gente perdeu um bom dinheiro aí Ué, quem disse que não é? Tem possibilidade de ser petróleo? Eu não sei, gente, assim Realmente eu não sei Mas pensando É muito fácil, né? É, já estaria cheio de gente aqui Procurando isso A gente veio ver Mas eu não quero grudar isso no meu pé, hein, Felipe Porque eu fiquei traumatizada com aquele da Rafa O moço falou que aconteceu isso Em 2019, o último mês que aconteceu isso Mas eles têm todo um kit lá Vocês viram que eles tiram e tal Mas o Matheus e o Giovanna também já estão com sanguessugas no pé É isso? É isso, né? Se tu pisar a cola Ai, parece piste mesmo Tá cheio Mas a Rafa pisou num enorme, é isso? Caraca Galera, hoje já é outro dia Tá chovendo ainda Hoje tá chovendo de um jeito que provavelmente não vai parar Mas a gente tá aqui no parque Hoje sim O parque foi fechado pra gente E... Nossa, é muito legal Olha só, não tem ninguém Só a gente mesmo Que ontem vocês viram como que o parque tava, né? Hoje é só nosso A gente vai andar nos brinquedos juntos A gente não vai precisar ficar em fila Porque a gente tá gravando vários vídeos aqui no canal Rafa Luz Mas tá assim, gente Tá chovendo Mas tá muito abafado Então dá muita vontade de ir nos brinquedos De entrar na piscina E você por um acaso vier numa época que tá chovendo Não tem problema Porque vai tá calor Vai estar abafado Você vai querer Você não vai sentir frio Se fosse o Rio de Janeiro a gente sentiria frio Mas aqui não É um abafado que a gente não consegue explicar Enfim, agora são 9 horas da manhã E a gente tá Estou indo de novo aqui no parque Pra começar a gravar Aqui a galera toda E é isso, gente É o segundo dia que a gente faz isso E é muito legal a experiência Eu amei E a gente aproveita de brinquedos Agora sim O melhor brinquedo que eu fui até agora São dois Que eu gostei muito Então vai com tudo E o brinquedo do Alope Se você vier, vai nesses brinquedos É muito bom Fica na fila E espera porque vale muito a pena E assim, não é tão brabo Vai com tudo É mais radical Mas o Alope não Dá pra ir todo mundo É ter família É muito legal É muito legal mesmo Eu amei Esse aqui é o brinquedo mais temido do parque Que é um insano Pois é, gente Quem tem coragem de ir nisso Esse brinquedo aqui Tem coragem de ir em todos Ele tá fechado Que legal Ele bota uma redinha O parque tá todo fechado Na verdade, né Olha o rio lento Que eu mostrei um pouquinho pra vocês Que tava cheio de gente Não tem ninguém Tudo nosso Tudo nosso O brinquedo também é muito legal É muito bom Sério É muito divertido Gente, eu acabei de chegar em casa E constatei um treco Que sério Tô horrorizada Não, o que que aconteceu? Ontem hoje eu não passei protetor solar no corpo Só passei no rosto Porque vocês viram que tava chovendo? Vocês viram que o tempo tava horrível? Eu falei que tava calor Eu falei que tava abafado Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas olha só Eu já tô descascando Por causa só do mormaço Pelo amor de Deus, gente Nunca façam isso na vida de vocês Sempre passem protetor solar Não importa se você for pra praia Pro parque aquático Pra piscina Sempre passem protetor solar no corpo inteiro Aqui no braço, ó Olha aqui, gente Não sei se dá pra vocês verem As minhas costas já estão ardendo Sendo que não tava sol Vocês viram que choveu? Caraca E hoje eu ainda fiquei com aquela blusinha Um tempo depois eu tirei Quando a gente foi brincar Eu tava gravando E quando a gente foi brincar Quando o parque abriu Eu tirei a blusa Mas a gente veio embora meio dia Tipo assim Gente, eu tô muito chocada De verdade, de coração Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse pó e sol aqui Que é um gelzinho Porque eu até trouxe Olha só, cara Graças a Deus eu trouxe isso aqui Eu até trouxe esse aqui também, ó Cala Médio o nome Só que esse aqui eu fico rosa E a gente já vai embora agora A gente já pegou avião e tudo Então eu não vou rosa Eu não sei se vocês conhecem Você passa, você procura na internet Você passa e seca Que vira um pozinho, entendeu? E eu não tô afim de viajar assim Também você encosta nos lugares sujos Então eu não vou usar Esse aqui também é bom Mas esse aqui é o melhor, cara Esse aqui é um gelzinho refrescante Porque pra ver se para de arder Eu vou passar nas costas E vou passar aqui na frente também Peito aqui, ó Aqui que eu fiquei chocada Já tá ficando manchado Vocês tão vendo? Já tá ficando manchado Gente, eu nunca fico assim Porque eu sempre passo pra outro celular Ou eu fico com a minha blusinha Você sabe, como tava chovendo Como tava nublado Eu peguei e descansei, sabe? Nem liguei, nem um pouco Ontem eu não tava com a blusinha O tempo todo Então eu nem lembro Eu acho que ontem Eu lembro que eu tava no Rio Lento, gente Sem a blusinha Naquele Rio Lento que eu mostrei pra vocês Sem a blusinha E eu senti a minha barriga queimar E eu falei, gente Nem tá só Minha barriga tá queimando Que estranho Enfim, gente Dei mole, entendeu? Nunca façam isso na vida de vocês Nunca, 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 nunca Sempre passem pra pessoa solar Se protejam Se possível Usem aquela blusinha que eu uso Que super me protege Enfim, gente Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei Um beijo E até mais Tchau Vou cantar esta canção Com muito carinho De meu coração A República Dominicana La casa del merengue E la casa de la bachata Vou cantar